Senhores, esses dias eu postei um vídeo aqui falando sobre o Project Age, que é um novo jogo de tiro coreano super interessante, vocês gostaram bastante do vídeo. Eu vi que muita gente estava discutindo aí alguns detalhes do jogo nos comentários, então eu decidi fazer aqui um outro vídeo, só que agora sim, analisando ponto a ponto. O outro vídeo foi mais um react ali e tal, não tinha visto ainda direito. Esse aqui não, esse aqui vai ser mais para poder analisar ali ponto a ponto. Tenho certeza que tem muita coisa boa aqui que vocês não perceberam nesses vídeos, então vamos lá, confere aí. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, então vai lá, dá uma olhada em todas elas. Tem bastante conteúdo interessante para você que curte o conteúdo aqui do canal, tem conteúdo adicional nas minhas redes sociais, beleza? Vai lá, dá uma olhada. E como eu disse, hoje nós vamos dar uma analisada aqui, em alguns outros vídeos curtos aqui sobre o Project Age, eu acabei encontrando outros vídeos aqui, além daqueles que eu já tinha feito react no outro vídeo. E agora, definitivamente, eu posso dizer a vocês que esse jogo, ele realmente entrou aqui no meu radar. Mas, enfim, sem enrolação, vamos lá, dá uma olhada no que é que a gente tem de bom aqui para poder analisar. Beleza, então. Logo aqui no início, eu quero já destacar para vocês essa questão da movimentação, porque realmente ela está assim, na minha opinião, ela está sensacional. Eu acabei falando sobre isso também lá naquele meu outro vídeo, mas é impressionante o nível de detalhe que os desenvolvedores estão aplicando aqui nesse jogo. É uma movimentação muito fluida, sabe? E aí, logicamente, combando ali com a questão da física também, você vê os passos, eles são muito naturais, assim. Não parece aquele negócio meio de jogo mesmo, sabe? Aqueles passinhos robóticos ali e tal, não. Aqui parece tudo muito fluido, está bem interessante mesmo isso. Certo. Aqui, vou parar aqui rapidinho também, porque isso aqui é uma outra coisa que eu achei super interessante, que é a questão dos abates corpo a corpo. Eu quero que vocês prestem muito atenção em todos os abates. Lógico que vocês já devem ter visto isso aqui, que eu estou mostrando, mas vale muito a pena deixar aqui, enfatizar mais uma vez a respeito disso, porque, olha, se tem uma coisa que está me impressionando aqui nesses vídeos, que a EVR Studio está soltando aí para a gente, são esses abates corpo a corpo. Olha a qualidade das animações aqui, é uma coisa realmente impressionante. Gente, isso aqui está em um nível altíssimo. Eu acho que a última vez que eu vi alguma coisa realmente nesse nível foi, acho que, sei lá, em The Last of Us 2, provavelmente, não lembro. Realmente é bem impressionante. Vamos continuar aqui. Olha aí, a movimentação mais uma vez aqui, como eu falei, é muito fluido, sabe? Mais um abate corpo a corpo aqui, sensacional. Muito bom mesmo. Os abates são incríveis. Ah, olha, vou pausar aqui rapidinho. Olha, um detalhe que eu achei interessante trazer para vocês aqui, que dá uma olhada nisso aqui, que é a questão da expressão facial. Perceba que durante os abates do personagem aqui, ele sempre olha para os NPCs, né? E aí ele acaba meio que mudando a expressão dele também, ele faz uma expressão mais, sabe? Como realmente estivesse fazendo alguma coisa. Eu sei que isso aqui é só um detalhe, só que são esses detalhes que realmente causam aí mais imersão na hora da nossa gameplay e tudo mais. Se você pegar qualquer outro jogo, desses jogos que a gente joga normalmente aí, prestar atenção, você vê que normalmente os personagens que nós jogamos ali, eles ficam sempre com aquelas caras de paisagem, né? E geralmente quando a gente faz um CQC, por exemplo, um abate corpo a corpo, normalmente ele continua olhando para onde está, fica fazendo aquela cara de paisagem. E só o corpo se move, porém ele continua olhando para um outro lado, como se ele fosse, sei lá, deficiente visual, sabe? Se ele fosse ceguinho ali olhando para um local morto, olhando para o horizonte. Aqui não, você vê que tem realmente essa preocupação aí. Tudo isso, como eu disse, é só um detalhe, mas tudo isso conta na hora de nós termos essa imersão aí na hora de jogar e tal. É super interessante esse tipo de coisa. Beleza, esse aqui foi, eu acho que o primeiro vídeo. Então vamos seguir aqui para mais detalhes no próximo vídeo. Mas antes, rapidinho aqui, rapidinho. Eu quero deixar um recado aqui da NZ7 Games, beleza? Quer comprar os seus jogos aí, seus jogos para console, naquele precinho, show de bola. Então está aqui, NZ7 Games está rolando aqui ao fundo. Use o meu cupom de desconto para poder você economizar ainda mais, beleza? Recomendo bastante. O link está aqui embaixo na descrição, está também no primeiro comentário fixado. Vai lá que você não vai se arrepender, beleza? Vamos continuar aqui então com o segundo vídeo. Esse segundo vídeo que eu também não tinha encontrado lá naquele primeiro vídeo que eu fiz. Olha aí, a gente já começa aqui com outras mecânicas, dessas mecânicas que eu estava comentando com vocês, que são mecânicas que causam mais imersão, né? Que é exatamente essa questão de você quebrar vidros e tal. Pode parecer uma coisa simples, mas a gente vê que muitos jogos não fazem isso de forma tão competente assim. A gente tem também aqui essa questão do agarrão, arrastar o NPC para o chão. Isso também é bem legal. As animações sempre muito plásticas, né? Cara, realmente está bem legal isso aqui. Olha aí, aqui a gente tem essa animação de derrubada. Se eu não me engano, isso aqui é um Duck Under, né? Acho que do Wrestling, é uma coisa assim. Não vou lembrar exatamente aqui, mas se eu não me engano é esse golpe. É uma derrubada bem maneira. Isso aqui tem no Red Dead 2 também, né? Que é bem legal também. Ah, esse vídeo aqui, esse aqui eu acho realmente sensacional. Porque, olha só, aqui a gente consegue ver toda a animação, né? A programação aqui, da movimentação, perceba como é incrível a física, né? A movimentação, a inércia. Olha aí a corrida, toda a movimentação do personagem. E principalmente essa quebrada, sabe? Esse molejo na hora de se movimentar de um lado para o outro. É isso que eu acho mais impressionante. A forma como as pernas se movem. Prestem atenção. Olha só como muda a direção, né? Vai correndo de um lado para o outro. Quando ele muda a direção, ele joga o peso do corpo para o outro lado. Exatamente para poder compensar ali, né? Se equilibrar. É bem realista, é bem realista. O Breakpoint faz isso de uma forma um pouco mais simples. Não tão sofisticado como está sendo feito aqui, mas realmente aqui está impressionante. É incrível. Estou realmente impressionado com o nível de fidelidade aqui dessa movimentação. Beleza. Basicamente aqui é um outro vídeo, né? É um outro daqueles outros que eu tinha feito react aqui. É que tem aquela mecânica de carregar o corpo e tal. Achei interessante essa mecânica porque é uma mecânica que ela não está assim, como é que se diz, não é muito rápida, sabe? Jogar nas costas, rápido jogar e tal. Tem um tempo de reação ali também. Fica uma coisa mais realista. E aqui, essa parte que é a parte da maçaneta que eu vi alguém comentando. Pelo menos ele aperta a maçaneta, pega, gira e tal, que é outra coisa legal. Isso aqui é outra coisa maneira que é a questão de você ligar, apagar, desligar luzes e tal. É o tipo de mecânica que é super interessante. Aqui tem outra mecânica de chamar a atenção dos inimigos. Isso para jogos mais táticos, assim, que envolvem stealth e tal. Isso é sempre super importante. Está vendo o inimigo ali já para conferir. E aqui já vem mais um outro abate perfeito. As animações são sensacionais aqui. Realmente incrível. Aqui tem a parte também que ele vai apagando as luzes aqui, né? Para poder ficar aqui no escuro e... Não é notado pelos NPCs, né? Ou seja, ele se utiliza dessa mecânica de ficar ali encoberto nas sombras. Maneiríssimo, maneiríssimo. Beleza. Basicamente é isso. Tem aqui outro vídeo que tem aquele takedown. Tem o óculos, né? Ele pegando o óculos ali para poder ver a movimentação dos outros inimigos e tal. Mas, enfim, é basicamente isso aí. Como eu disse, eu já tinha falado sobre isso naquele outro vídeo. Assim, esse jogo apareceu basicamente como uma surpresa para a gente. Mas, assim, ele tem mostrado bastante o valor dele. Com certeza é um dos jogos que eu mais estou interessado para ver novidades. Com certeza, ano que vem a gente vai ter muitas novidades sobre esse jogo. Eu não tenho dúvida disso nos eventos aí que a gente vai ter ao longo do ano aí. O evento... Enfim, os eventos que a gente acompanha, né? A Não E3, né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim... Só lembrando que ele vai chegar para PS5, vai chegar para PC, vai chegar para Xbox. Inclusive, como eu já falei, vai chegar para o Game Pass Day 1. Então, é sempre uma notícia muito boa. É muito importante também para ajudar aí, para a gente não precisar pagar aqueles R$350, R$450, R$450 em cada jogo quando vai sair. Não é verdade? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise um pouco mais aprofundada. Como eu disse, né? Eu tinha feito um vídeo um pouco mais descontraído. Só de react mesmo, para poder ver como era e tal. E o pessoal acabou gostando bastante. Inclusive, já tinha algumas pessoas que tinham pedido esse vídeo aqui. Então, é isso. Tá aí. Agora fiz uma análise um pouco mais aprofundada. E é isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. O que é que vocês têm visto sobre esse jogo aí. O que é que vocês têm achado dele. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. O que é que vocês têm achado? Na guerra a sua paixão.